Um enorme círculo sobre a terra. Essa é a dimensão do Beryl, que agora atingiu força máxima. O furacão chegou ao sudeste do Caribe como um categoria 4. A primeira ilha atingida foi Granada. Destruiu casas, derrubou a energia elétrica e, um pouco ao norte, em São Vicente e Granadinas, bananeiras foram cortadas ao meio pelo vento. O mar azul e calmo do Caribe ficou assim, na ilha de Barbados. Curiosos chegaram perto para ver. Muitos não acreditaram na força. Como a Márcia, que é dona de uma loja. Só agora me dei conta que o estrago foi muito maior do que pensei, disse ela assustada. Barcos de uma pequena marina também foram atingidos. Depois de deixar um rastro de destruição, o Beryl se fortaleceu à medida que seguiu pelo Caribe, com ventos de 255 quilômetros por hora, tão velozes quanto um carro de Fórmula 1. Segundo meteorologistas, a Jamaica deve enfrentar a força maior do furacão, que vai passar muito perto da ilha. O impacto lá pode ser maior, por causa do tamanho da população, aproximadamente 3 milhões de habitantes. Enquanto a maioria tenta se proteger, caçadores de tornados vão em direção ao olho do furacão. Alguns arriscam a vida para coletar dados. E a ciência pode, assim, entender mais sobre um dos fenômenos mais devastadores da natureza.